Aproveitando que a gente tá falando já de receita, de culinária, hoje a gente vai conhecer o trabalho dela, que é confeiteira Estela Afonso, bem-vinda. Tudo bem? Muito prazer te receber. Na verdade, eu conheci as meninas porque fui presenteada com... eu conto tudo pro público aqui, sabe, Estela? Pode contar. Tô totalmente transparente em sinceridade aqui. Elas me mandaram um doce, eu fiquei chocada com a qualidade do produto, super artesanal, bem feito, enfim. Entregada. E a receita muito equilibrada, e como eu sei que o público ama, por que não compartilhar aqui no Você Bonita? E eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Nós também muito felizes de estar aqui. Agora, a mesa ficou linda e é um brownie, presta atenção, brownie de limão com calda de frutas. Eu não sei se eu vou gostar mais, a união de tudo, só da calda ou só do brownie, porque é tudo muito perfeito e combina, né? Combina, limão com frutas vermelhas, com uma delícia, muito bom. Então, espero que você goste de tudo. Aliás, dá pra mesclar, fazer a compota e comer com outras coisas, é muito bom. E essa receita, então, a gente não tem glúten e não tem açúcar? Não tem glúten, não tem lactose e não tem açúcar. Tá certo. Vamos começar, então, com você. Eu vou começar pela compota. Tá bom. Tá? Se precisar, eu vou te ajudando. Ah, tá. O fogão já me ensinaram aqui, que eu não sabia mexer nele. Então, é meio quilo de frutas vermelhas. Aqui a gente tem morango, mirtilo e amora. Tá. E tem 80 gramas de adoçante, né? Certo. Então, eu vou misturar o adoçante com as frutas. É, e quando a gente fala até do adoçante, eu tava comentando com a sua filha, que a gente se encontrou a hora que eu cheguei. A gente não fala a marca aqui, gente, mas depois vocês perguntam nas redes sociais delas qual elas têm usado. Porque uma mistura de adoçantes tem ficado muito famosa. Então, vale a pena depois vocês comentarem aí nas redes sociais de vocês. Aqui a gente não vai falar a marca, mas também o adoçante da preferência que tiver. É, o adoçante da preferência, isso. É interessante que tem, hoje em dia, tem alguns que não causam desconforto, né? Então, é mais interessante usar esse tipo de adoçante. Mais à vontade, pode usar o que vocês quiserem, né? Então, aqui praticamente é isso, né? A gente vai deixar ferver essas frutas com o adoçante. E depois eu vou pôr um pouquinho de maisena só pra dar uma engrossadinha, tá? Um pouquinho do amido no final ali. Isso, um pouquinho do amido, é. O aroma, esse negócio é bom demais. Você começa a preparar, não dá dois minutinhos e já tá invadindo. É, é uma delícia. Essa seleção das frutas, é daquelas congeladas? Nós usamos fruta congelada, sim. Porque você encontra o ano todo, né? A fruta congelada, se todo mundo tem acesso, é fácil de encontrar. E pode variar, né? Se quiser, hoje a gente tá com um pouco... É, não estamos exatamente na época, mas a gente ainda tem morangos que estão legais, né? Tem, é. Fazer só de morango combina? Também, pode fazer só com morango, não tem problema nenhum. Pode usar, fica ótimo. Vamos então para o próximo. Se quiser, eu vou pondendo pra você. Isso, tá. Vai reduzir, certo? Aqui vai reduzir, só deixar aqui que vai reduzir. Tá, que é o ponto de geleia. Isso. Agora, deixa eu tirar isso daqui. Vamos para o nosso brownie. Agora, vamos começar o brownie. O brownie, a gente vai pôr... Nossa, o real aroma mesmo. Vamos lá. No brownie, nós vamos misturar os ovos. Vou pôr aqui os ovos. Os ingredientes estão todos no ArrobaVocêBonitaTV, tá, gente? Com o adoçante também. Tá. Rende quanto, Estela? A forma... É, de 20... Isso. Tá, essa quantidade, então, lá do Insta, rende essa forma aqui, ó. Rende bem, hein? Sobe só. Ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo, então Não me abandona, não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Que são essas pessoas Agora vamos adicionar o chocolate Então esse é um chocolate branco Precisa derreter um pouquinho? Eu vou derreter um pouquinho no micro-ondas É, porque ele já... É, com a temperatura Com a temperatura, né? É, acabou É uma versão de chocolate branco Deixa eu te ajudar aqui Fala aqui esse pote Aí, foi Essa versão de chocolate branco Também não tem açúcar Não tem açúcar Nem lactose 20 segundinhos Você acha que tá ok? Tá ótimo Então a gente fica de olho Só pra derreter um pouquinho E aqui eu também tô de olho, tá? Tá Ó Hum, colorido Delícia Vou lá e já volto Tá, Estela? Enquanto você vai dando ponto aí No seu chocolate Aí, ó, rapidinho Já foi É, só pra derreter Já volto É, me espera pra gente pegar O próximo passo Tá? Tá bom Ó, aqui deixei na temperatura aí Pra você também derreter Olha que lindo que tá Gente, o aroma dessa calda É surpreendente Só faz Vocês vão amar Olha, eu nem experimentei Mas só pelo aroma Eu já fico assim enlouquecido Vamos lá Calda quase pronta Porque eu estou sentindo esse cheirinho Tá sentindo? Deixamos aí, então No processo Ovo batido com o adoçante Agora a gente vai colocar Agora eu vou colocar O chocolate Depois vocês podem mandar mensagem Pra saber qual é Este chocolate que elas usam Hoje a gente tem muita marca, né? Tem muita possibilidade Dentro dos objetivos Agora é o chocolate E o óleo de coco Certo Vai bem pouco de gordura também, né? É pouquinho É, são 40 gramas de veículo E vamos bater mais um pouquinho Agora eu vou adicionar Eu vou adicionar o emulsificante Tá Esse, se não for nome comercial Pode falar? Então, o emulsificante Você acha, assim Lojas que vendem chocolate Até em supermercado Hoje em dia tem Né? Chama emulsificante pra bolo Pra bolo, ok Isso, tá? Então esse é normal É o que usa também Em outras receitas Isso, é Tá bom Sobe, sobe Agora eu vou adicionar As farinhas As farinhas Né? Farinha de amêndoa O polvilho doce E o mix de farinha Sem dúvida Sem dúvida Legal É porque o brownie Ele tem que ter esse segredinho Pra ele ficar mais úmido É, é Mesmo, né? Então, amêndoas Amêndoas Polvilho doce E o mix O mix de farinha O mix de farinha Esse mix também Acho fácil Hoje em dia E é ótimo, né? Pra quem não pode consumir É, é muito bom Vou ligar Sobe E aí Nesse momento É que a gente tem a possibilidade De trocar o sabor Isso, é Você pode usar outro limão Pode usar uma tangerina Um suco de tangerina Se quiser Até de laranja, né? Até de laranja A baunilha E a gente aproveita a base Então, que a base vai ser a mesma Isso, é As raspinhas de limão Bom, hein? Tão sentindo o cheirinho? Cheirinho Calda invade E sobe o sol Olha que bonita que tá essa massa Deixa esse aqui pra você Se precisar usar essa colher Enquanto isso eu olho aqui E aí já vou perguntar Porque vão perguntar lá no Instagram Pode congelar? Pode congelar Tranquilo? Pode Pode guardar na geladeira Uma semana Tranquilo Ele fica bem E a calda também Pode congelar É, né? Ai, gente Coloca em várias Ai, dá pra colocar até na forminha Isso é opcional também O chocolate O pistache Também É opção, né? Tá Se preferir não colocar Também não tem problema Também dá certo Só pra dar um toque a mais, né? Isso, é Só pra dar um toque O chocolate branco É o mesmo que você me repeteu? É o mesmo E o pistache Aí, ó Fica bem bonito É, fica bem bonito Olha só Lembrando, não tem glúten Não tem lactose E não tem açúcar também É isso Deixa eu ver a geleia Acho que a gente já pode pôr a maisena Isso, pra dar, né? Isso Aí O amido É só um pouquinho, né? Por um pouquinho de amido Isso Dissolvi Pra ela ficar mais Um pouquinho de amido Só pra dar uma Uma engrossadinha Aí eu congelaria Assim, nas forminhas de gelo Porque daí você tira Espera dar derretidinha Só aquece um pouquinho Aquece até no micro Rapidinho E já come no ponto ali Agora eu tô usando uma forma de 20 por 20 Tá, né? Tá untada Também tem pessoas que preferem pôr papel manteiga Também pode pôr papel manteiga Dá uma untada Olha que massa linda que fica Com os pedacinhos de pistache ainda Uau, crocante Que super combina Agora, o segredo você vai contar agora, né? Porque o segredo do brownie é o forno Então, você tem que O segredo do brownie é Testar com palito Então, o palito não pode ser totalmente seco Tá Ele tem que estar com um pouquinho da massa grudada no palito Que aí é o ponto Mas não pode estar muito mole Então, é assim Pega um pouquinho no palito Mas assim, é uma massa já mais cozida Isso Em cima Em cima a casquinha Acho que tá pronta a nossa geleia também Nossa, gente, tá sentindo, Tim? Judia, né? Nossa Isso aqui pra mim já mata a vantagem do doce assim, ó Facilmente Olha É, né? Nossa O cheiro é uma delícia A cor, né? Bonita Pronto Aí é só isso Aí levar ao forno 180 graus Depende do forno, né? Varia um pouco Mas uma base de 10 minutos Só Às vezes fica um pouquinho mais Mas aí vai variar conforme o forno mesmo Nossa, é muito rápido 10, 15 minutinhos já tá Gente, isso é rápido Tem trabalho nenhum Porque a batedeira faz tudo, etc Enfim, é separar os ingredientes, né? É separar os ingredientes Vamos levar o nosso pro forno Eu acho que você já trouxe um Pra gente servir Sim Vou deixar aqui no cantinho Agora ele termina de Tirar isso daqui Espere esfriar então pra servir, né? Você gosta de servir ela geladinha? É, eu gosto de servir ela geladinha Tá aí Vou pegar o potinho É esse aqui, né? Isso Que você trouxe pronto Geleia Isto E a gente vai montar nos pratinhos que estão na mesa? Isso Vou lá pegar então Pera aí Olha lá, ó Gente, fica no ponto de geleia maravilhoso Deixa esfriar então Coloca no... Olha que bonitinho A Fuzenda montou tão lindinha Ela e Sandrinha arrasaram hoje, ó Isto aqui num café da manhã Num lanche da tarde Com um cafezinho Com um chazinho Olha E essa possibilidade do sem glúten Eu tenho recebido tanta mensagem E aí eu falo, gente As pessoas realmente precisam ter oportunidade de comer De comer gostoso De comer gostoso Coisas sem ter o glúten Porque dói, né? Quando você não pode comer uma coisa que você comeu a vida inteira É Eu vou levar isso aqui pro forno, tá? Tá bom Porque aqui, você sabe Meus meninos, ó Daqui a pouco, né? Não, Braguinha Aqui, ó Já vai aqui Já já temos mais Olha lá, que bonitinho Olha como ele fica no centro bem úmido mesmo Como você falou É, o centro fica mais úmido, né? E falando dessa questão até de consumo de glúten, não glúten, etc Já já bate papo com o Jamar Nosso querido farmacêutico O meu pai tá lá E tá ali só esperando Pra falar de whey protein Gente, tem muita informação Que a gente nunca Como é que eu vou dizer assim Poxa, 13 anos de você Mas você vai dizer Poxa, Carol Vai ter coisa que eu não ouvi Vai, vai porque ele vai contar de uma forma diferente Com outro olhar Um olhar de farmacêutico Muda tudo Muda tudo Né? Então não é só a questão da forma de consumo Como nutricionista, nutrólogo Mas sim a questão da composição Pra quem ele vai ser indicado Belo papo Vem pra cá, Estela Vamos experimentar essa delícia Que eu tenho certeza que você em casa vai gostar muito Até porque é uma receita super equilibrada também Mata a vontade do doce Agora nas férias Eu falo isso todo dia, né? Eu tenho um filho de 10 anos, sabe, Estela? E aí parece que assim A gente fala a palavra férias assim E traça o fome ao mesmo tempo Porque você tem fome o dia inteiro E é salgado e é doce E é isso e é aquilo E aí, ó Já faz Já deixa Criançada vai amar Ai meu Deus Vamos pra essa experiência A casquinha Crocante A geleia Peraí Sensacional Sensacional Não, a calda ficou exatamente o que eu imaginava Negócio surreal Não fica muito doce Fica bem sutil, né? Agora eu vou experimentar sozinho Só o brownie Olha, eu vou pra explosão de sabores da soma E individualmente Agora só o brownie Meu Deus Olha, o pistache muda tudo Coloca aí alguma coisa Dá um toque, né? Dá um toque Dez minutinhos no forno, né gente? Eu vou apresentar pra vocês então O Instagram da Estela A Estela tem aí Muitas delícias Vão passear por lá Vão se divertir Muita coisa boa Arroba Esteli Zero O Esteli com dois L Certo? Isso Arroba Esteli Zero Vocês já encontram O trabalho dela Lá nas redes sociais Mãe e filha, certo? Mãe e filha Obrigada, viu? Eu que agradeço Obrigada, prazer Igualmente Impecável o doce mesmo Muito obrigada Zé, guarda o meu Que hoje, depois do almoço Obrigada, viu? Até a próxima Eu que agradeço Até